A arena Não é a toa que o palco do rodeio tem esse nome, pois nela ocorrem verdadeiras batalhas Como os gladiadores, os cowboys também lutaram, porém, ao invés de se enfrentarem, eles travavam o embate com os touros E havia a glória da vitória e a dor da derrota A etapa da PBR reuniu 40 peões em Divinópolis que disputaram ponto por ponto E como todas as grandes batalhas, havia aqueles que estavam lá para contar as histórias para o público Dentre eles, Gleidson Rodrigues Sempre nos orgulhamos de estar aqui Você sabe que para nós, é ter pontos e pontos em nosso currículo, poder narrar o rodeio aqui em Divinópolis Os 40 cowboys não só disputaram os milhões no campeonato nacional, mas também uma vaga na final dos Estados Unidos A noite começou com João Paulo Salles na liderança do rodeio em Divinópolis Os melhores competidores, as melhores boiadas, eu estou com um pouquinho em ponto à frente Ainda tem dois touros, tem o da semifinal e o da final Espero fazer uma boa montada na semifinal e quem sabe garantir, né? Porém, batalhas são imprevisíveis Após três trocas de liderança e desempenhos espetaculares Edmilson Gonçalves ficou os oito segundos em cima do touro Enigma E conseguiu os 89 pontos que precisava para ser o campeão em Divinópolis Eu quero agradecer a Deus, primeiramente A gente não está aqui para disputar com nenhum competidor, porque todos nós somos companheiros Estamos aqui para disputar com os bois E quem parar nos seus bois, com certeza vai ser campeão O último dia da Divinópolis não podia terminar sem música sertaneja E quem veio a brilhantar a noite foi Humberto e Ronaldo Humberto, não é a primeira vez em Divinópolis, mas a primeira é na Divinópolis Isso, nós já estivemos aqui em Divinópolis E foi super legal, a gente foi recebido com muito carinho Agora na Divinópolis, uma festa tão bonita, com grandes artistas A gente fica muito feliz de poder fazer parte dessa festa E vamos subir lá e quebrar tudo daqui a pouco E vamos subir lá e quebrar tudo daqui a pouco E vamos subir lá e quebrar tudo daqui a pouco E vamos subir lá e quebrar tudo daqui a pouco Depois, Frame, Kay incomodando E vamos subir lá e quebrar tudo daqui a pouco E aqui vai subir lá e quebrar tudo daqui a pouco Obrigado.